Um prédio em Biguaçu passou na Câmara de Vereadores para a Prefeitura, mas não está servindo a ninguém. O edifício poderia estar ocupado, mas a obra está parada. Enquanto isso, olha, o tempo continua passando e a construção se deteriorando. Dá uma olhada. Quando nossa equipe gravou uma reportagem sobre este mesmo assunto, em julho deste ano, havia uma previsão de quando o novo prédio poderia ficar pronto. A nossa ansiedade é que dentro de um ano e meio esteja inaugurado o novo centro administrativo. Meio ano se passou desde então, mas a situação no prédio continua exatamente a mesma. Eu queria saber se em algum momento, quando você passou por aqui, você viu obra, você viu alguém trabalhando? Por enquanto, não. Por enquanto, no momento, não. Passo por aqui direto, geralmente. Paredes sem pintura, vidraças sujas, algumas quebradas. E lá dentro, pelo que se consegue ver através dos vidros, itens amontoados, sem nunca terem sido instalados. O avanço da obra por aqui agora é responsabilidade da Prefeitura, que assumiu o prédio depois que a Câmara de Vereadores, por falta de recursos, mudou os planos e desistiu de se mudar para cá. O prefeito assume que tem preocupação com a demora para a retomada dos trabalhos. Nós colocamos lá um sistema de monitoramento para poder... a obra estava sendo saqueada, infelizmente, isso acontece. A preocupação é grande. Um prédio daquele que já está há muito tempo parado, ele só tem a depreciar, né? Então ele precisa realmente ser finalizado e ser destinado da melhor forma possível para o uso do bem público. O prédio está pronto. O que faltam são acabamentos e instalações, além de corrigir o que foi danificado pelo vandalismo e pela exposição ao tempo. A estimativa é que a obra, que já custou quase 4 milhões, precise de outros 3 milhões para ser finalizada. Acontece que o município não tem esse dinheiro. A primeira alternativa seria tentar um financiamento. A segunda, e mais provável, é a licitação para permutar um terreno. A empresa ou a pessoa física que adquirir, que pagar esse valor pela reforma, pelo término do prédio, cerca de em torno de 3 milhões de reais, 3 milhões de alguma coisa, ele vai adquirir essa área de 10 mil metros quadrados, que também tem esse valor, aproximadamente 3 milhões. Então ele faz uma troca. Ele está comprando um terreno, mas em forma de término do prédio. O processo, segundo a administração, é pioneiro. Foi acompanhado de perto pelo Tribunal de Contas do Estado e deve ser lançado em breve. O prédio com seis andares e fachada toda de vidro chegou a soar como um exagero para as demandas da Câmara quando foi erguido. A justificativa era que todo esse tamanho serviria para as necessidades atuais e futuras dos legisladores. Agora que os planos mudaram e o edifício passou a pertencer à Prefeitura, tudo isso vem muito bem a calhar. A expectativa é que o edifício possa comportar pelo menos sete secretarias, o que vai facilitar e muito a logística e o atendimento à população, sem contar a economia. 900 mil reais em aluguéis por ano. É o que a Prefeitura pretende deixar de gastar. Mas o impacto também vai chegar na Câmara de Vereadores, que hoje funciona neste prédio alugado. Hoje é atendido de forma precaramente nesse prédio, porque aqui nós readaptamos todos os serviços, até os gabinetes, que funcionam dois ou até três numa mesma sala, em função do prédio que não é realmente um prédio adequado para o funcionamento da Câmara. De acordo com o combinado para a sessão do prédio, quando a estrutura do administrativo for para o novo endereço, o Legislativo deve se mudar para a atual sede da Secretaria de Educação. O projeto de reforma do espaço já está pronto. Foi apresentado em fevereiro e aprovado em março pelos vereadores. Cada vereador vai ter o seu gabinete, vamos ter sala para reunião, sala para atendimento ao público. Quem mora por aqui quer saber mesmo quando o prédio, que há anos tem essa mesma cara inacabada, vai deixar de ser projeto. Tem muita gente querendo um espaço para fazer alguma coisa e não tem, e um espaço público. Vanzil.